Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, quero saber. Tô vestindo aqui tudo de preto porque hoje eu vou dar um de chefe de cozinha. Como você pode ver, eu tô com esse meu cabelo verde, com essa mecha poxa. Hoje eu vou tá cozinhando, pela primeira vez na minha vida, um bolo. Eu não sei o resultado disso, mas eu acho que vai ser bem fácil porque, principalmente aqui na Austrália, você acaba encontrando tudo pronto. Então você só tem que colocar dentro de um troço aí, misturar tudo e colocar no forno. E isso eu já fiz. Você tá ouvindo esses pi, 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 pi de fundo? É a minha passarinho, a Dino. Eu também vou tá fazendo esse bolo em comemoração a um ano que ela já tá morando comigo. Se você conhece a história, um dia eu tava chegando do supermercado e a Dino chegou e parou no meu ombro. E desde então ela tem morado aqui comigo. Ela me pica o tempo todo, eu amo essa passarinho. Por causa dela, eu vou tá fazendo então esse bolo em homenagem. Um ano de convivência com a Dino. E também pra me despedir desse meu cabelo meio verde, eu diria pra mim. Então vamos lá! O nome desse bolo é um bolo arco-íris. Por quê? Porque ele é um bolo que tem várias camadas coloridas. Basicamente é um bolo de baunilha, mas é colorido. Eu não sei como se faz bolo de baunilha. E você consegue encontrar isso em qualquer website, em qualquer página da internet. O que eu sei é que você precisa de... Duas xícaras de farinha de trigo. Duas colheres de chá de fermento em pó. Três ovos. Uma xícara de leite. Três quartos de xícara de óleo de canola. Uma xícara de açúcar. Uma colher de chá de essência de baunilha. E corantes alimentícios. Eu acho que você encontra isso em qualquer lugar do mundo. Aqui na Austrália se chama Vanilla Cake Mix. O que é isso? É um bolo de baunilha que já está preparado. Então a única coisa que você tem que colocar aqui é leite, ovo, misturar e tacar dentro do forno. Está pronto. Então todos esses ingredientes que eu te falei já estão aqui. O que eu vou precisar? Vou precisar de um forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus. Já está pré-aquecido. O que mais que eu preciso? Preciso também de um recipiente como esse para colocar tudo dentro. E um troço que é isso aqui, que eu não sei o nome, que é para misturar. Vamos começar então? Eu vou estar fazendo um bolo um pouquinho maior. Então eu trouxe dois preparados de Vanilla Mix. Pelo fato de ter dois pacotes são. Dois ovos e uma xícara e meia de leite. Vamos misturar tudo aqui dentro. Vou colocar o segundo pacote. Ai meu Deus do céu, acabei de quebrar um ovo. Que meleca. Então eu tenho dois ovos. Vou colocar o primeiro ovo. E o segundo ovo. Agora eu tenho que colocar uma xícara e meia de leite. Eu vou ter que misturar isso aqui. Até formar uma massa bem uniforme. Uma massa bem bonita. Eu para falar a verdade eu não sei se essa é a consistência. Eu acho que está certo. Então tá, eu estava pedindo aqui uma ajuda para o meu diretor. Que na verdade cozinha para caramba. Eu estou legal? I'm alright no vídeo? Que ele sim? O segredo agora é separar essa massa em diferentes potinhos. Onde eu vou estar colocando corante. Uma coisa que é importante você saber. Um terço do bolo tem que ser só de uma cor. Então a primeira base tem que ser um terço. Eu tenho aqui alguns potes transparentes. Mas pode ser xícara, pode ser o que você quiser. Você vai colocar a massa aqui nesse negócio aqui. Aqui, deixa eu ver. Hum, gosta bom. Acho que eu vou fazer umas cinco cores. Você pega uma espátula para tirar tudo isso aqui que ficou grudado. Acho rico, acho digno, né? A ordem do dia é fazer economia. Bota depois dentro da pia para os vassalos lavarem. Isso aqui tem gostinho. Infância. Vamos fazer as cores. Ó, coloca aí. Coloca um pouquinho. A gente vai mexendo. Isso aqui é corante comestível, tá? Olha que rico. Isso é tendência, né gente? Vamos misturar um pouquinho de verde agora. Olha que coisa mais linda do mundo. Ó, vassalo, termina aqui para mim, por favor. Vamos colocar então agora o azul. Opa, olha aqui. Ficou bem bonito, né? Vou colocar agora um pouco de amarelo. Gente, isso aqui fica parecendo óleo de dendê. Olha só isso. Que rico. E eu vou fazer uma cor que eu adoro, que é a minha cor preferida. Laranja. Como é que se faz laranja? Junta vermelho com amarelo. Então eu vou colocar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de vermelho. Eu vou colocar o dobro dessa quantidade de amarelo. Misturar agora um pouco disso. Essa aqui é a minha cor preferida, não tem jeito. Olha que lindo. Você pega uma forma redonda, vai untar e aí você vai começar a colocar essa mistura aqui dentro, tá? Ela vai estar abrindo em círculo. Passa com gosto na manteiga e unta com gosto, tá? Passa mesmo. É para untar, é para melecar. Manteiga de canola, porque canola é mais saudável. Vamos colocar. Você está vendo que ela vai se espalhar. Então essa é a primeira base, tá? Você coloca sempre do meio, porque daí ele vai abrindo. Ok? Olha, sem querer, eu acabei montando a bandeira do Brasil. Quer dizer, você tira o vermelho, o verde, o amarelo e o azul ficou a bandeira do Brasil. Meleca pronta. Então agora eu vou estar colocando esse preparado dentro do forno a 180 graus de 40 a 45 minutos. Ai, quente pra caramba! Olha que lindo. Está ficando um show, né? Enquanto o bolo está cozinhando, eu vou agora preparar uma cobertura. Gente, cobertura é a coisa mais fácil do mundo. Quer dizer, a coisa mais fácil do mundo para você que cozinha. Para mim é um horror. Mas você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar chantilly, você pode não colocar nada. Você pode colocar cobertura de chocolate, de limão, seja o que for. Eu vou fazer uma cobertura que se usa muito aqui na Austrália, que é para deixar a pessoa gorda. Eu vou colocar um terço dessa manteiga. Eu vou colocar metade do saco de açúcar. Soft icing. É açúcar de confeteiro. A menina que limpa a casa, ela vai querer me matar. Ai. O segredo é misturar isso. This is horrible, I'm sure. No começo ficou estranho, mas olha, agora no final, parece que está bonito, né? Não tem segredo nenhum. Depois, quando o bolo estiver pronto, você coloca isso. Vamos ver se está bom. Nossa. Olha, o gosto é delicioso. Você também pode colocar limão no meio. Eu vou ter que pegar esse limão e vou apertar. E você aperta, dá uns socos assim nele. Faz umas... Ai, eu não gosto de coisa muito azeda, porque de azeda já chega a vida. Limão se corta assim, tá? Pega assim, ó. Tem essa parte aqui, a cabeça, seja lá o que for. Você corta nessa posição, não nessa, tá? Eu não sabia, aprendi agora. Ai, que meleca! Faz o suco. Aqui dentro. Ai, caralho. Essa é uma cobertura tradicional aqui da Austrália, viu? Dá uma misturada. Olha, só com um limão que já aconteceu. Se ficar muito aguado, você coloca mais açúcar de confeiteiro pra dar aquela consistência. Deixa ver o gosto. Hum! Hum, que delícia! Gente, já se passaram 45 minutos. Eu desliguei o forno, deixei depois o forno esfriando. Deu mais ou menos uns 10 minutos. Muito lindo, né? O segredo agora é deixar esse bolo esfriar. Eu tô orgulhoso. Meu primeiro bolo me deu tão certo. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. Como eu fiz bastante creme e eu quero que esse bolo fique bem gostoso, com essa coisa meio azedinha e açucarada, um terço é o que eu vou cortar pra tá colocando essa cobertura que eu fiz. Ele não ficou da mesma forma que eu coloquei, mas ele ficou ultra colorido por dentro. Opa! Quase caiu. Criançada deve ficar maluca comendo isso aqui. Já tirei o topping, né? Que é a cobertura da geladeira. Olha a consistência disso. Então eu vou colocar só um pouquinho agora, just a little. Mas pra dar um gosto mesmo. Só mais um pouquinho. Vamos lá? Opa! Na primeira, hein? Vou jogar agora. Can you see this? Primeiro eu coloco o bolo no prato, né? Porque daí, tudo que cair, se cair vai ficar no prato mesmo, então não é tão ruim assim. Coloco sobre o bolo. Ai, que meleca horrorosa. Coloca de volta o que caiu. É, tá meio esquisito isso aqui, viu? Deliciado! Nossa, tá horroroso! Eu vou colocar um pouquinho de chocolate colorido granulado por cima. Só pra dar mais uma corzinha, até pra combinar com o bolo, porque afinal de contas esse bolo é bem colorido. Esse é o resultado do meu bolo. O que eu tenho que fazer agora? Vou cortar. Ah, minha cabeça tem que ficar assim? Que coisa mais ridícula! Mais perto? Mais perto? Olha isso! Esse bolo, na verdade, é em homenagem a Dino, um ano morando aqui comigo. Hum, gente, que delícia! Ah, olha só quem chegou aqui! Ai, 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 ai! Hum, gente, hum! Que delícia! Ó, a parte de cima. Lindo, né? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL